Boa tarde rapaziada, beleza? Aqui quem fala com vocês é Jorge Rosoli, trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez aqui em Porto Seguro, Praia de Itaperapuã. E aqui meus amigos, já começo mostrando para vocês o Axé-Moá, um dos maiores complexos de lazer aqui de Porto Seguro, junto com o Toa Toa, que é o mais conhecido deles, e o Barra Mares, a gente tinha aqui também o Axé-Moá, um lugar até talvez preferido, mais preferido por muitos do que o Toa Toa. Mas hoje, novembro de 2020, o Axé-Moá está fechado, fechado. Aqui eu não sei se é permanente esse fechamento, né? Ou se é só por conta da pandemia, mas o fato é que o Axé-Moá está fechado, né? Mas, meus amigos, a boa notícia é que o Toa Toa está aberto e também o Barra Mares está aberto. Então é isso, eu vou caminhando aqui um pouquinho pela praia, mostrando para vocês. Já estive no Toa Toa, vou soltar um vídeo no canal também lá a respeito do Toa Toa. Vou colocar uns vídeos também aqui no canal a respeito, assim, quem não quer ir no Toa Toa, quem não quer ir em complexo de lazer, assim, pra festa, né? Pra fazer aí muita bagunça, muita folia, às vezes você quer ficar mais tranquilo. Então eu soltei vídeos nesse sentido também, de lugares aqui como essa praia aqui de Itaperapuã, ó, que é essa aqui mesmo que a gente tá, olha lá, ó. Tem lugar que é pra você ficar de boa com a sua família, entendeu? Então, soltei vídeos também no canal nesse sentido. E aqui, vou caminhando aqui pela orla aqui da praia, mostrando um pouquinho mais pra vocês, isso. Beleza? Infelizmente eu achei o Moá fechado, mas tem muito complexo de lazer aqui, muito lugar bom. Ali o índiozinho ali, ó, vendendo ali uma lembrancinha. Olha que legal. Rapaziada, aqui na Bahia preserva muito nesse sentido, assim, do descobrimento. Aqui, inclusive, tem muitas aldeias indígenas ainda, mas não daquele jeito mais que a gente aprendeu na escola, né? Aqui os índios eles já participam muito de comércio aqui em Porto Seguro. Mas, realmente, você vem pra cá, você consegue em algumas aldeias indígenas aqui. Tem uma que é muito conhecida, que eu não fui ainda, chama Reserva da Jaqueira. É uma aldeia indígena que você consegue conhecer, né, um pouquinho da cultura deles. Porque, apesar de ter mudado muito, né, já não é mais aqueles índios de caça e de pesca, né? Mas, muito da cultura deles, eles preservam ainda e é muito bom conhecer, né? Então é isso, rapaziada. Eu vou andando aqui um pouquinho pela horda, eu vou voltando, que eu tô ficando lá no Toa Toa, entendeu? Então aqui eu vou voltando no sentido Toa Toa. E é isso. E aí vocês vão acompanhando aí um pouquinho da praia, beleza? Beleza? Tranquilo rapaziada Então é isso Se inscreva no canal Deixa seu like Se você gostou do vídeo E assim Vamos que vamos Beleza Então tá bom É isso por hoje Um abraço a todos Fiquem com Deus Se animem aí Viagem é muito bom Ter momentos bonitos Na vida Ter momentos bonitos com a família E você Poder relaxar Relaxar sua mente Principalmente depois Dessa pandemia Que mais do que A parte física Afetou muito a mente de todo mundo Então Viaje Relaxe Aproveite sua vida Tá bom Um abraço a todos Fiquem com Deus Até mais Fui Laboratório bots Fui Tch 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 Obrigado.